Música Oi galera, tudo bom? Estou aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje é muito legal É um dos meus preferidos Eu adoro fazer esse tipo de vídeo Que é vídeo de Natal E eu fico esperando o ano inteiro para que o Natal chegue Que é a data que eu amo muito Mas até que o meu aniversário Eu tenho uma novidade para contar para vocês Eu estou fazendo, na verdade já fiz Eu gravei tudo para vocês Uma maquete de Natal incrível Que ficou linda, é uma vila natalina com o tempo passando Várias coisas E eu vou mostrar tudo para vocês com certeza Nesse primeiro vídeo vocês vão aprender a fazer as casinhas Dessa vila de Natal que eu fiz Super fácil de fazer Se você é novo aqui no canal Aproveita e se inscreve aqui embaixo Super fácil, apertar o botão inscrever-se Se você gostou dessa ideia de maquete de Natal De casinhas de Natal Veja o seu like Que é um incentivo muito grande Para eu continuar postando vários vídeos para vocês Ah, uma coisinha que eu esqueci Que já era para ter feito em outro vídeo E eu acabei esquecendo É mandar um beijo Que está me pedindo já E eu acabei esquecendo, gente Desculpa Que eu sou muito esquecida Mandar um beijo para o Lucas Savinon Gomes Lá do Instagram Que ele me segue lá no Instagram E ele comentou uma foto Pediu para eu mandar um beijo Então, um beijo para você Muito obrigada por me acompanhar Muito obrigada por me assistir aqui no vídeo Inclusive, se você não me segue no Instagram Aproveita e me segue por lá, tá? Eu posto várias coisas legais lá no Instagram Várias fotos dos meus trabalhos Vocês podem me acompanhar Só lembrando, gente Antes de começar o vídeo Que esse vídeo vai estar dividido em três partes Por aí Três partes, eu acredito Que vai ser montagem das casinhas Que é esse aqui Depois vai ter outro vídeo Serão mais algumas coisas Na maquete E depois montando a maquete Não percam esses vídeos, gente Que tá muito legal Tô gravando com muito carinho pra vocês Vai acompanhando E vai comentando aqui embaixo O que vocês estão achando Dessa montagem da maquete Chega de papo E bora lá ver Como é que faz Essas casinhas de Natal E tá muito legal Bora lá Vamos lá então Aprender a fazer Esse primeiro modelo Dessa casinha Comece riscando os moldes Da primeira casinha No papel paraná Em seguida Corte os excessos da janela Com a ajuda do estilete Lembrando vocês Que eu vou deixar Todos os moldes De todos os modelos Das quatro casinhas Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom? Em seguida Monte a casinha Com a ajuda da cola quente É só vocês seguindo os passos Aqui do vídeo Que não tem segredo nenhum É bem fácil Na hora que vocês forem Montar as casinhas Tenta seguir certinho O passo a passo Aqui do vídeo Que não vai ter segredo nenhum Que é bem fácil de montar Eu cobri todas as casinhas Com essa massa aí Que nada mais é Que massa corrida Misturado com areia Depois de seco Monte o telhado Com a ajuda da cola quente também Eu cobri o telhado Com esse outro tipo de massa Que nada mais é Que papel higiênico Bem picado Misturado com água Misturado com massa corrida E misturado com cola branca É muito legal essa massa Gente Tenho certeza Que vocês vão amar A consistência dela Já para a chaminé Sim Daí eu usei o biscuit Super fácil Faz um quadrado Depois coloca uma caneta Para fazer o buraquinho Da chaminé E fica muito lindinha E muito fácil também Depois de tudo seco É só pintar tudinho Com tinta acrílica Para decorar E dar um toque especial Nesta casinha Recortei mini tijolinhos No EVA branco Fui colando um a um Com cola para EVA E para você puder usar Também com uma luminária Talvez eu vou colocar Uma velha eletrônica dentro Eu colei papel vegetal Nas janelas Para a base Eu usei Recortei usando o molde E usei a mesma massa Que eu usei para o telhado Fui colocando nas bordas Também não tem segredo nenhum Eu usei a vela eletrônica Como molde Para arriscar Depois eu recortei isso aí Fiz picotes Por dentro do buraco Em volta do círculo Que eu fiz com o lápis Para poder encaixar a vela Que fica muito legal Para essa parte Eu usei Uma coisinha Que se chama Limpa cachimbo Mas se vocês não encontrarem Isso aí Vocês podem ter Uma outra opção Para fazer Vocês podem também fazer Com arame Enrolado no lã É só você passar cola No arame E depois enrolando o lã Que também dá o mesmo efeito E também fica muito bonito Essas pedrinhas Que vocês estão vendo aí São pedrinhas Essas que você encontra Em loja de bijuteria Tenho certeza Que você encontra Vários modelos Bem interessantes Principalmente Modelos que combinem Com o Natal Não é mesmo? Bom Agora vamos para o segundo modelo Esse modelo E os outros também É praticamente a mesma coisa Bom É a mesma coisa Na verdade Só vai mudar O sistema Da montagem Das casinhas Então Não tem segredo nenhum É só vocês seguindo Todos os modelos Todos os sistemas De montagem Das casinhas Que não tem segredo nenhum Tá tudo gravado Aqui nesse vídeo O resto Gente É tudo a mesma coisa Questão de massa De acabamento É o mesmo processo Só vai mudar mesmo O sistema Da montagem Das casinhas Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto